Eu falei pra vocês aí em um vídeo aí que eu fiz em torno de três doações, três doações em instituições diferentes e mais uma no estado do Rio Grande do Sul. Então eu fiz quatro doações, não vou falar em questão de valores, pra mim é um valor baixo, pra você vai ser mais baixo ainda, tá? Mas eu vi pessoas criticando, pessoas que fez doações de, digamos, 30 mil, 100 mil, 90 mil, pessoas que ajudou sendo um canal de bênção pra que mais de 2 milhões fosse doado. Pessoas que se disponibilizou colocando avião e helicóptero à disposição, vi pessoas criticando, pessoas que estavam, né, se dispôs de toda a sua equipe pra ajudar, eu vi pessoas criticando. Então, mano, o ser humano é assim, ele tá aí pra criticar. Se você ficar preso nisso, você não vai chegar a lugar nenhum, então faça a sua parte, tá? Ah, se você, eu vi um jornalista falando, ah, teve pessoas que doou 5 centavos, mano, glória a Deus por isso. Essa pessoa se prodificou, essa pessoa foi um canal de bênção. Se milhões de pessoas, o Brasil são compostos por mais de 215 milhões de pessoas, se todas essas pessoas se disponibilizassem de 5 centavos, 10 centavos, 1 real, mano, ajudaria muito também. E não é só o Brasil, são outros países também.